Confira os melhores momentos do Bruno e Marrone, rapaz! Se é gravador universal, não bloquear o vídeo, né? Porque o primeiro resumo bloquearam! E o Bruno ficou puto nessa live, hein? Pelo amor de Deus, com a produção! Roda a vinheta! Música Olá, Tânia Maneto! Bom, eu sou o Mineiro Bento e vocês aqui no canal TV É, meu, o sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, vai deixando o dedo no like aí, vamos bater 10 mil likes neste vídeo! Quem lembra, a gente fez o resumo da primeira live do Bruno e Marrone Inclusive, era o vídeo mais visto do canal Tinha mais de 1 milhão e 700 mil views no vídeo Porém, a gravadora universal bloqueou Muito obrigado, viu, Universal? A gente não postou a live inteira, não Era só recortes Estamos tentando de novo com a segunda live E esperamos que a gravadora não bloqueie Porque a gente só tá querendo fazer, passar um conteúdo extra pra vocês Um entretenimento pra vocês aqui A gente não tá repostando a live inteira, não A live inteira tá lá no canal do Bruno e Marrone Não é verdade? Então já deixa o dedo no like, se inscreve no canal Fizemos hoje o resumo da live do Zaneto Cristiano Está muito massa, já passou de 100 mil acessos Confere lá, ficou muito legal E segue a gente lá no Instagram Bom, turma, ontem o Bruno e Marrone fizeram a segunda live E foi bom demais, rapaz! Foi numa estrutura maior, né? Inclusive, muita gente tava brincando Que foi na frente da casa do Gustavo Lima Inclusive, o Gustavo Lima falou isso, né? Pô, eu emprestei a frente da minha casa pro Bruno e Marrone fazer a live Foi muito legal E da primeira pra segunda live O Conar agiu, né? Então ele proibiu as pessoas de beberem De encherem a cara De fazerem propaganda, na verdade, né? Não podia falar que você tava bebendo uma cerveja Então você tinha que pegar um copo Que não mostrasse o conteúdo do copo E você poderia beber tranquilamente Então vamos colocar aqui as melhores partes aí Que eu recortei da live E passar pra vocês Ontem teve um sorteio de um carro Ontem teve a participação da Rafa Kalimann Que foi até um pouco criticada pelas pessoas Porque ela interrompia o Bruno e Marrone Tem gente que falou que não precisava de apresentador Só o Bruno e Marrone, eles já davam conta da situação Vamos começar com uma parte engraçada Pra começar leve, né? Não começar com o Bruno puto com a produção O Bruno falando do João Reis Que é pai do Felipe Araújo Que também é pai, né? Do eterno Cristiano Araújo Falando que o Marrone devia ter um caso com o João Reis Então, pera aí Essa música aqui é mais o João Reis De vez em quando a gente canta ela brincando Vixe, o João Reis deve ter um relacionamento de afeto com você, né? Alguém deve fazer sexo com o outro Porque não tem loja, não tem que ser fada esse João Reis Você não tem um amigo que é o Malaquias? Hã? O Malaquias é seu amigo, você gosta do Malaquias? Mas eu não faço sexo com o Malaquias Mas nem eu faço com o João O João é amizade A gente canta quando a gente tá em Goiânia Ah, entendi Vocês cantam junto Na casa do Felipe Araújo A gente tá sempre lá A gente pega o violão, canta essas modas Outra parte engraçada também O Bruno tava mandando um beijo, um abraço pra todo mundo Dos cantores que estavam assistindo E o Léo Santana tava assistindo O Zé Neto, depois parabéns pela live de vocês Marília Mendonça Léo Santana, aquele fortão, aquele... Ai, delícia Aquele do... É que é a delícia Paneto Marrone O Dilsinho Vamos começar agora com a parte do Bruno revoltado com a produção Pô, aquela mulher que tava atrás do... Das câmeras ali Enchendo o saco no ponto do Bruno Ó, até eu não aguentaria Comenta aí, rapaz Se você aguentaria A mulher gritando aqui no seu ponto de ouvido Que você não pode fazer isso Que você não pode falar isso Que você não pode fazer isso Confera aí a parte do Bruno puto com a produção Ah, o Charley É tudo amigo do Júnior O Charley Deram 20 mil reais? Deram 20 mil reais É... É, então você cala a boca Então fala as coisas certas pra mim Eu queria... Eu queria... Eu queria poder pôr o microfone assim no fone Pra você ter uma noção Você tem que ser mais profissional, tá? Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo E aí o Bruno tava falando que a Rafa Kalleman estava magra, né? E tudo mais E aí a produção falou que ele não podia falar isso Confere aí Tá na festa já, né? Ó, Rafa, lá na festa Quando você ficou na casa lá? Você emagreceu? Ou você... Porque você tá magra, velho Muito obrigada pelo elogio Hã? Hã? Para de ser chato também, né? Eu não posso falar nada, velho Ô... Ah, manda o Beto e... Ah, lá pra casa Tomar uma depois Ô, Bruno Todas as vezes você me encontra Você fala pra mim Você cresceu? Eu não sei se... Ah, você não consegue assimilar que eu sou tão alta Você é alta? Qual que é a sua altura? Um sete três Ah, você é alta, velho Na verdade a produção Inclusive ela foi lá aparecer Ela foi lá cantar na live A Lu do Lu Alex E aí tava um sereno ali na live E aí o Bruno falou que tava molhando os violões ali E o Marrone falou que tava tudo bem Tudo beleza Aí o Bruno, puto, falou que não Isso aqui é o meu sustento, rapaz Confere aí Errado ele não tá Olha aqui, gente Filma o violão pra você ver O violão, tanto que tá molhado Tem que tirar os violões daqui Tá molhando Parecendo que tá chovendo Tanto que o sereno Alguém traz o boné Porque meu cabelo daqui a pouco tá certinho O sereno vai estragar os violões Não tem problema O negócio é sucesso Sendo sucesso tá tudo certo Não, mas pode tirar o violão daqui Que o violão é uma coisa Pra mim é independente do sucesso É uma coisa que Violão não pode estragar não, velho Oba Quer mandar um abraço pro Bilteira Ah, achei bonito esse boné É, violão é violão, velho Violão é uma coisa É meu alimento Eu tiro meu sustento Através dele Mandou um abraço Pessoal da Favo de Mel Aqui de Uberlândia Favo de Mel Favo de Mel Uberlândia Goiânia e Cuiabá Essa foi uma das melhores partes aí da live O Marrone Ele só não brindar, né Por causa do patrocínio da Brahma Ele... O Marrone foi brindar E ele saiu da cadeira Todo enferrujado, rapaz Tadinho do Marrone E aí, o Bruno tava numa seca pra beber também Confera essa parte aí A produção pegando no pé também do Bruno Agora, duplo malte Não, pega a escopa aqui Espera aí Marrone Não precisa Ai, ai, ai Marrone, vamos brindar Vamos brindar Ah, vou abrir, peraí Abre aí, Marrone Abre aqui Pera aí Faz aí, faz aí A cerveja é muito boa Duplo malte Cerveja Brahma Extra Duplo malte Olha, a gente é bebedor de cerveja Você sabe como é que é Essa cerveja chegou Na primeira live Ela chegou lá na minha geladeira Você gosta com espuma? Simplesmente não sobrou nenhuma lá Com espuma ou sem espuma? Eu gosto Não, não pode beber não, cara Isso vai sovar Só enche o copo Ok, ok Só põe no copo Pra gente brindar Mas não pode beber Ah, tá bom Entendeu? Aí tá bom Põe pra você A gente só vai brindar Como se a gente estivesse bebendo Mas a gente tá bebendo é chá, né? Mas assim Depois nós vamos tomar uma Essa Brahma aí Exatamente Não, a gente não pode beber Mas você que tá em casa pode, né? Pode Só faltava essa Já tá tomando aí Não bebe Só bebe Se você estiver sem dirigir É em casa Nem não pode Não pode Não, não vou beber não Eu não vou beber não, caralho Tá doido Não bebe Não é pra beber não Não, já não bebe Eu não sei que você não vai beber Isso Isso, parabéns pela Brahma Obrigado, viu? Difícil de segurar uma Brahma na mão E não poder beber Não, pô Ah, para Pode tomar Eles estão em casa, né? Não Eles podem Mas a gente não Eles podem Nós não podemos Pode tomar Tô cheirando Cheirar não pode também, não? Ah, só faltava essa Ah Ah, tudo bem Tô tomando cada sermão, menino Ah, não, não Não é porque eu tô de regime Porque eu não posso ver o cardápio, né? Essa música Sentiu o cheiro Essa música Deixa eu Deixa eu ler um pouquinho de tweet aqui pra gente Pra gente interagir com o Aí o Marrone tava falando que o Bruno tava com uma dicção maravilhosa E também ele tinha uma língua menor Aí o Bruno falou isso aqui Essa parte foi interessante também Que o Bruno pediu pro Marrone no final da live Fazer o trechinho final do Sacanagem, né, Bruno? Você fala isso com o Marrone, cara E aí o Marrone não conseguiu, não Confere aí Essa parte foi muito engraçada Vai você, Marrone Só vou morrer aqui Vai Fica Deu problema aqui Deu problema aqui Deu problema? Deu problema no meu som Não, vai, vai Você não trouxe o óculos, não? Tinha que ser guarda agora Não tem o quanto fazer mais, não Tinha que ser na cara Fica Ah, não Comigo não Comigo não, comigo é vai Eu quero ver o sozinho É, sozinho? Não, vai sozinho Fica Ah, tá dando Aí, ó Aqui, ó Tá dando interferência aqui, ó A bateria tá acabando Tá estourando meu ouvido Ah, entendi Estourou Não, eu entendo Não dá pra fazer a voz Não dá pra fazer porque realmente estoura Outra parte que eles bateram cabeça foi Na contagem regressiva do carro A parte final da live aí teve um sorteio de um carro E aí eles bateram cabeça O Marrone tava cantando um, dois, três E o Bruno tava cantando três, dois, um Porque era uma contagem regressiva, né? Confere essa parte aí Pelo amor de Deus Nossa senhora, imagina a gente ver essa piscina Tá, vamos de novo então Um Um É três, dois, um, companheira Melhor, né? Marrone é até pro contrário É três, dois, um, Marrone, por favor É um suspense lá pro cara Vocês decidem, gente Pelo amor de Deus É um suspense Por isso que ele tá estourado no Twitter Um, dois, três e Ah, é de cima pra baixo Três Três Não vai dar certo Deixa eu falar um negócio pra vocês aí Peraí, peraí Como vocês conseguem, seu Manu? Vocês não conseguem contar três, dois, um juntos? Não conseguem Três, dois, um, vai Trinta e quatro anos cantando juntos, acredita? Trinta e quatro? Trinta e quatro anos Eu comecei novo, né? Não, começamos jovens, né? Ela falou assim, eu agora Começamos jovens Vai, é sério agora Vamos lá, pelo amor de Deus Vou até tampar meu dedinho Não, mas vocês tem que ir junto Pra gerar um clima diferente Pra quem vai ganhar Não é qualquer carro É um carro sorteado pelo Bruno e Marrone, gente Não, e outro É um carro, né? Ai, 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 desgrama O que foi? Fala baixo aí Meu Deus Vai lá Ai, meu Deus O número é Três Quatro, três, um Sete, meia, zero Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado aí Das melhores momentos da live do Bruno e Marrone Amanhã voltamos Ou hoje mesmo Com conteúdo novo Tem live do Wesley Safadão Eu vou tentar ficar atento aí Pra trazer o resumo da live do Safadão Então deixa o dedo no like Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram E ó Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fum Aperta no botãozinho vermelho Fum Fum Aperta no botãozinho vermelho Fum Aperta no botãozinho vermelho Fum Aperta no botãozinho vermelho